Olá, eu sou a professora Jéssica Rocha Franco e hoje eu trouxe para vocês uma explicação sobre a sexta série do Pozzoli. Nessa série o Pozzoli propõe alguns grupos rítmicos ligados. Eu sempre aconselho os alunos quando estão com dúvidas sobre figuras rítmicas ligadas a primeiro desligar essas figuras. O próprio método do Pozzoli já vai dar essa explicação com as figuras desligadas, para que vocês entendam quais tempos e partes de tempos estão sendo somadas. Três figuras rítmicas formadas por grupos ligados estão exemplificados logo antes do compasso binário, dos exercícios de compasso 2x4. Vamos lá, o primeiro grupo eu vou executar repetidas vezes. É formado por uma semínima ligada a uma colcheia e logo em seguida vem outra colcheia. Vamos lá? Um, dois. Esse grupo rítmico, ele corresponde a uma semínima pontuada seguida por uma colcheia. Tá legal? Mas o exercício aqui propõe que vocês saibam ler, que vocês se acostumem com a leitura das figuras ligadas. Vamos ver o segundo grupo. É formado por uma semínima ligada a uma colcheia e logo em seguida vem duas semicolcheias. Um, dois. Tá, 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 tá. Esse grupo rítmico corresponde a uma semínima pontuada seguida por duas semicolcheias. Tá legal? Vamos ver o próximo. É formado por uma semínima ligada a uma colcheia pontuada e logo em seguida vem uma semicolcheia. Isso corresponde a uma semínima com dois pontos de aumento e uma semicolcheia. Vamos ver repetidas vezes como isso fica. Um, dois. Tá, 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 tá. Tá legal? Agora vamos ouvir a execução em voz alta dos exercícios de compasso 2x4. Lembrando, pra quem assistiu os vídeos anteriores, que eu gosto de falar as pausas. Falar tanto as pausas de tempo completo quanto aquelas que começam na cabeça do tempo ou que estão no final do tempo. Pra que os alunos internalizem melhor a localização desses tempos. Mas é importante que vocês saibam executar esses exercícios rítmicos e também reconhecer os exercícios rítmicos em ditado. Seja com a pausa sendo falada pelo professor ou professora ou sem falar as pausas, apenas com o silêncio. Tá legal? Vamos lá. Um, dois. Tá, 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 e dois. Tá, 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 e dois. Tá, 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 e dois. Tá, 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 e tá, tá. Um, tá, 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 e tá, 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 tá. Tá 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 é Não se esqueçam da importância de estudar com o metrônomo, quando tiverem dúvidas sobre a execução desses grupos com figuras ligadas, desliguem as figuras, entendam a soma dos valores primeiro, e os compassos seguintes, 3x4 e 4x4, apresentam mais ou menos o mesmo grau de dificuldade, vão apenas ter mais pausas, e lembrem-se de fazer a execução desses exercícios, seja falando como eu fiz, com número de pausa ou sem número de pausa, mas fazendo o movimento da regência, é importante. Também pode ser executado batendo palma ou batendo um lápis sobre a mesa, e o inverso, o professor ou professora, realizando esses exercícios rítmicos, para que vocês reconheçam também como ditado rítmico, tá legal? Bons estudos a todos e todas!